Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo em paz. Não, não estou machucado, está tudo bem comigo. Obrigado pela preocupação, né? Mas hoje eu quero fazer um vídeo para você passar esse conteúdo, para explicar, para mostrar qual o lado correto de se utilizar o auxiliador da margem, no caso aqui, o exemplo, a moleta canadense. Qual o lado correto de se usar a moleta no membro superior, quando você está utilizando uma imobilização, né? Quando o paciente torceu o pé, né? Está usando uma imobilização, um gesso, uma bota Robofood, né? Então, qual o lado correto de se utilizar? Bem, por que a importância desse vídeo? Por quê? No nosso dia a dia, a gente escuta muito de pacientes, né? É... que ouviu do profissional orientando o lado incorreto. Então, segundo a referência bibliográfica, né? As referências bibliográficas, o correto de se utilizar o auxiliador, né? O apoio é no membro contralateral à lesão. Ok? Então, vamos lá. Vou explicar tudo minuciosamente para a gente, para você. Primeiramente, quero agradecer a sua atenção, que você se inscreva no nosso canal e dê uma curtida nesse vídeo, para que esse vídeo possa passar por muitas pessoas e eles utilizarem da forma correta a moleta, o apoio. Está ok? Então, vamos lá. Bem, como é que a gente anda, né? Quando a gente está normal, sem nenhuma imobilização? Como é que a gente anda? A gente anda aqui assim, né? Ó, a dissociação. Existe uma dissociação, né? Entre a cintura escapular e a cintura pélvica. Ou seja, quando essa minha mão está na frente, ela está no mesmo momento que o pé direito está na frente. Confere ou observa? Fica aí, ó. Vamos lá. A gente anda no normal. Ó, a gente anda assim, ó. Confere? Normal. Né? Essa dissociação é cruzada, ó. Cruzada. Ou seja, então, quando eu for usar o apoio, eu tenho que manter a minha marcha normal. E, quando esse braço estiver na frente, eu vou estar aliviando o peso do meu membro que está acometido, que está inflamado, que está lesionado. Então, é nesse momento, fica aí. É nesse momento que eu divido o peso e ando naturalmente. Vamos lá. Agora eu vou fazer com a moleta. Vem cá. Chega perto. Então, ó. Vamos lá. Andar normal. Ok, ó. Nesse momento, ó. Eu estou dividindo o meu peso corporal. Eu estou aliviando. Eu estou tirando carga do meu pé, né? Que está lesionado. Ok? Então, ó. Como é que a gente usa? Como é que a gente anda, né? Corretamente, ó. Mantém a mesma marcha. Eu só estou tirando o meu peso do meu corpo aqui, desse membro afetado e colocando aqui, ó. Descarregando no apoio. No caso, na muleta, aqui, sei lá. Agora vamos fazer aqui uma marcha com a muleta desse lado. Vem cá. Vamos lá. Vamos aqui. Olha como sai tudo errado. Tudo errado. Olha como fica feio. É, olha como é que a pessoa tem que fazer isso aqui, ó. A pessoa anda toda travada, como se fosse em bloco. Ok? Então, fica muito mais... Fica muito mais harmonioso a gente utilizando do lado correto. Do lado mais indicado. Que é o lado contralateral à lesão. Então, ó. Ok? E isso, galera, é uma questão que sempre cai em concursos públicos. Qual lado deve-se utilizar o bastão, o apoio, quando existe um membro lesionado? Então, você já vai saber agora. No lado contralateral à lesão. E se lhe perguntar? Mas ainda profunda, profundamente, a pergunta. Por que existe a dissociação entre a cintura escapular e a cintura pélvica? É isso? Então, nesse momento, a gente descarrega o peso do nosso corpo no apoio. Valeu? Espero que vocês tenham gostado. Que eu possa ter ajudado bastante com essa informação. E que você tenha sucesso nas suas questões, principalmente de concurso. Mas aí, agora com os seus pacientes, né? Você vai saber indicar o lado correto. Valeu, pessoal. Bocha brava. Boa. E aí, assim...